Ela tem um corvo de estimação, ou melhor, um Raven de estimação Peggy 18 E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzo, meu nome é Raven E hoje vamos começar aqui um gameplay de The Witcher 3 Wild Hunt Finalmente, depois de tanta técnica de configurações para verificar melhor performance e coisa e tal Eu vou começar a jogar, então vamos lá Veja o que vieram até mim, pamintos, o medo, agarrando seus bebês junto ao seio O Imperador Emir trouxe suas legiões para nossas terras Cercaram cada fortaleza daqui até as montanhas azuis Feroz e colérico, ele morde e arranca nossos pedaços Homens do norte, vocês estão diante do abismo Seus reis falharam, então agora se voltam aos deuses Mas vocês não imploram? Não se ajoelham até manchar os cabelos de cinzas? Pelo contrário, gritam, por que os deuses nos abandonaram? Devemos pensar nos testes que falhamos há muito tempo No passado, o nosso mundo se entrelaçou com o outro no que os estudiosos chamam de conjunção das esferas Os deuses permitiram que forças profanas corrompessem os nossos domínios A cria daquele cataclismo foi a força nefasta chamada de magia Mas nós não a banimos, pelo contrário, estudamos a vil arcana em busca de poder e fortuna E os monstros à nossa porta? Os fragmentos profanos da conjunção? Os trolls? Os devoradores de cadáveres? Os lobisomens? Erguemos nossas espadas contra eles? Ou deixamos que outros cuidem desse fardo? Aqueles bruxos? Crianças perdidas que aprenderam as vis-feitiçarias Seus corpos modificados através de rituais blasfêmos Criados para matar monstros não sabem diferenciar o bem do mal A chama da humanidade há muito se apagou em seu meio Sim, seus números diminuíram com os anos Mas alguns ainda percorrem nossas terras trocando trabalhos de sangue por dinheiro Até hoje eles nos envergonham com sua existência O norte sangra, fustigado pela guerra As batalhas são a soite dos deuses Punição por nossos pecados E não esqueçamos dos horrores Os flagelos de além do mundo A caçada selvagem com os céus A caada lua cheia Os cavaleiros negros levam nossas crianças para terras desconhecidas Alguns dizem que anunciam uma segunda conjunção Podemos traçar uma rota de volta para a luz Encontraremos forças para banir os magos dos nossos reinos Munir ao redor do calor, do fogo eterno Está chegando a hora da espada e do machado Ninguém irá lutar nessa guerra por nós Está chegando o tempo da loucura e do desprezo Essa foi a cutscene que roda quando a gente abre o jogo Eu espero que vocês aguentem porque esse jogo tem muita cutscene Ele é muito voltado para história e coisa e tal Então eu acho que não compensaria muito ficar cortando E como são todas dubladas e coisa e tal Vocês podem aproveitar aí sem eu ter que ficar lendo e falando e comentando Então vamos começar aqui o novo jogo Eu vou tentar na dificuldade mais alta Não prometo nada Esse jogo parece ser do tipo que é meio difícil As batalhas e coisa e tal Baseado em habilidade de ataque, esquiva e essas coisas As batalhas e tal As batalhas e tal Avanohi Entretando As batalhas e tal Tchau, tchau. 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 Bom, até mais. Te vejo depois. Tchau. 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 Eu esqueci de comentar antes, pessoal, esse jogo aqui é extremamente impróprio para menores, certo? Não assistam, se forem menor. E já da cutscene introdutória, a música dela eu achei muito legal, muito massa. Vamos deixar o quarto aqui bem escuro para a gente... Bom, e... A personagem que nós estamos buscando, que eu acredito que seja essa mesma aqui, isso aqui deve ser uma lembrança ou algo do tipo... Ela tem um corvo de estimação, ou melhor, um raven de estimação. Bacana, né? É próprio para mim mesmo. Por enquanto a gente não pode correr aqui. Nós temos aqui no botão direito nosso sentido de bruxo. Ele ressalta coisas no ambiente para facilitar para nós interagirmos. Lilás e groselha, é claro. Geralt, pare de mexer nos meus produtos de beleza. Por que eu deveria? Eles estão no meu quarto. Tem alguma roupa que não seja preta ou branca? Hum, calcinhas. Mas essa aí é preta e branca. Ué... Não sei por que reclamar, eu particularmente gosto de preto e branco. Eu não sei se... Bom, certamente que não. Eu acho que eu não comentei isso aqui no canal. Mas os armários do meu quarto, eles são tipo embutidos, feitos em MDF. Eles são todos preto e branco. Eu realmente achei esse armário muito bonito. Nada além de prata. O ouro não combina com a minha pele, você devia saber disso. Quem sabe um dia eu mostro para vocês como é o meu quarto. Pronto, já apaguei tudo. Bem, achei que a Siri não se importaria de esperar mais um pouquinho. Nada instrutivo, sem falar que é irracional. Eu achei que isso aqui era pós-renderizado, pessoal. Mas não deveria ter essa luz de vela que eu acabei de apagar a vela que está ali do lado. Eu não quero ser irracional. Aham! Então é para essa direção que o vento sopra. Vai e treine com ela. Depois volte. Isso me dará a chance de me aprontar. De todas as mulheres que conheço, você é a única que faz isso antes de... Você conhece muitas? Qual o problema? Sempre pensei em você. Ixa... Mas não é para se aprontar não, mulher. Era para se desaprontar. Você está ficando sem suco. Eu sei. Você pode trazer mais um pouco depois que terminar de treinar. Merda. A passagem da montanha está linda como nunca. Se ela está linda como nunca, por que você está xingando, falando merda? É uma paisagem bem bonita. Já pensou, pessoal, sair na janela, assim, na sacada do seu quarto e ver isso aqui? Bacana demais, né? Bom, não com essas configurações gráficas, mas a paisagem real. Seria muito melhor. Droga, esse cara não corre. É um shift. Anda! Esse velho bruxo está dormindo profundamente. E é claro que a Siri tomou um chá de sumiço. Acho que ela prefere a prática do que a teoria. Hã? O quê? Hora de acordar, mestre. Essas lições são tão tediosas que te fazem dormir também. Droga. Ela estava fazendo uma resenha sobre carniçais e carniçais atrozes. Quis descansar um pouco à vista. Você fez ela ler esse tijolo. Não é à toa que ela foi embora. Falta requinte ao texto de Jean de Brugge, verdade? Mas ele é confiável. Não é como essas asneiras que publicam hoje em dia. Ela está batendo nos pêndulos, não é? Quantas vezes preciso falar para ela? Não treine sozinha. Isso só enraiza seus erros. Traga nossa jovem donzela para o pátio inferior. Ela quer praticar? Então é prática que ela terá. Esses jogos medievais, eles costumam ter uma trilha... Os bem feitos, né? Costumam ter uma trilha sonora muito legal. Como esse aqui. Que eu fiz vídeo há um tempo atrás. Acabei até parando uma série. Bound by Flame. Eles têm uma música de fundo muito legal. Essas folhagens parecem não estar se comportando muito melodicamente. Esse trem está muito esquisito. Temos que admitir que nós mimamos a garota. Nós mimamos a garota? Eu digo isso desde o começo. A Ciri precisa de pulso firme. É verdade, você sempre disse isso. Mas você também deixa ela te fazer de gato e sapato que nem todos nós. Tudo bem. Acho que também tem um pouco de culpa. Mas isso tem que terminar. Agora. Matar monstros não deve ser levado na brincadeira. Ciri deve entender isso se quer se tornar uma de nós. Te vejo lá embaixo. Errou. Entendi porque estava ansiosa para praticar. Ataque. Você não está no circo, pirueta. Errou. Mova os pés. Chega. Desça. Falto mortal? O que você acha? Muito bem. Tire a venda. Temos trabalho a fazer. Seus reflexos ainda são lentos. Talvez para um bruxo. Você acha que afogadores ou as estriges vão pegar leve com você porque... Não passou pelas mutações? Ainda que no seu lugar, eu teria muito mais medo do VCM do que qualquer estrige. Desobedecer ordens dele. Não é nada sábio. Bom, sim, mas... Aquele livro era um saco. Eu sei. E você sabe que isso não é desculpa. Ai, desculpe. Não acontecerá de novo. Além de sardento, essa menina não ficou muito bonitinha não. É melhor que não aconteça mesmo. O VCM disse que se acontecer, ele vai te fazer comer uma tigela de lesmas. Cobertas com sal. Eca! Exatamente. Por isso melhor se comportar. Vem. Vamos praticar com os outros lá embaixo. Quer passar pelos muros? Claro. Isso é uma escola de bruxos ou um clube para elfos? A porta que chegou antes no fundo. Ha! Só se você cair. Ó, mais uma sessão de parkour aqui. Corrida. Opa! Hoje em dia parece que fazer um jogo de ação sem parkour é quase que se sabotar. Círi, pode parar. Bom pessoal, como eu esperava esse vídeo ficou enorme e eu vou então dividi-lo em duas partes. No próximo episódio a gente continua desse ponto aqui. E muito obrigado mesmo por assistirem. Valeu demais por tudo aí pessoal. E por favor continuem clicando em gostei e adicionar os favoritos. Se inscrevendo no canal se vocês não se inscreveram, comentando nos vídeos e compartilhando nas redes sociais. Então até mais pessoal e fiquem com um pouquinho dos últimos vídeos do canal aí. Em primeiro, na segunda parte do que é tecnicamente The Witcher 3, eu finalizo a análise dos recursos gráficos e performance do jogo. Agora eu quero jogar. Em segundo, o que é tecnicamente The Witcher 3. Nessa avaliação do formato que é, eu faço uma avaliação mais técnica e de performance do jogo. Em terceiro, no 15º episódio de Pillars of the Tunt, eu passo a jogar com Arya, uma tanque e um novo grupo. Além de descobrir o mentiroso e sacanear algum seguidor de iotas. E por último, no 5º episódio de Don't Starve, somos tomados pela loucura e nada de ouro. Oh, adeus mundo cruel.